E o governo federal fez um balanço das ações colocadas em prática a favor da proteção da vida e das mulheres. Foi numa cerimônia em Brasília, onde também foram lançados cursos para casais e famílias formadas por pessoas com doenças raras. A cerimônia Brasil pela Vida e pela Família foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Entre as ações apresentadas está o Mães do Brasil, programa que reúne políticas públicas voltadas à gestação e à maternidade para garantir os direitos da criança nascida e por nascer, o nascimento seguro e o desenvolvimento sustentável. Mães do Brasil é o nosso programa pró-vida, que desde seu primeiro artigo prevê proteção integral da dignidade das mulheres no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos. Com apoio de voluntários para ajudar as chamadas mães atípicas, como as de crianças com deficiência ou com doenças raras. Temos um olhar especial para essas famílias. Ainda durante a cerimônia, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou dois cursos. O Casar é Legal para orientar os noivos sobre direitos e deveres em um casamento civil. E o Famílias Raras e Mães Atípicas, que vai ajudar as famílias a enfrentar os desafios impostos por essa condição e informar sobre os direitos dos raros e de seus cuidadores. Durante a cerimônia também foi lançada a exposição Um Olhar Raro. Até 8 de julho, os visitantes poderão conferir no Palácio do Planalto uma série de fotos de famílias de pessoas com doenças raras. Os retratos têm formato de quebra-cabeça e são exibidos em 11 tótens artísticos.